Você já percebeu quanto tempo da vida você gasta viajando nos pensamentos? É por meio dos pensamentos que nós lembramos do passado, planejamos o futuro e resolvemos um monte de problemas antes que eles aconteçam, né? Mas também é por meio dos pensamentos que nós sofremos por coisas que já passaram. É por meio dos pensamentos que nós sofremos por coisas que ainda nem aconteceram e por um monte delas que nunca vão acontecer. E nesse processo de ficar viajando nos pensamentos, nós nos desconectamos do momento presente que é o único momento em que nós realmente temos alguma oportunidade de agir sobre a vida. O aqui e o agora. E é nesse sentido que o Mindfulness, a meditação de atenção plena, vem como uma forma de nos reconectar. De nos reconectar com o momento presente, com o aqui e com o agora. Com todos os desafios e com todas as oportunidades do momento presente. É o que alguns autores chamam de viver a catástrofe total. É viver a vida inteira. Viver tudo o que tem pra viver na vida. Viver tudo o que ela tem pra oferecer. E como é que você faz isso, né? Como é que você pode se reconectar com a vida? Você pode fazer isso começando com a intenção de estar em contato com o momento presente. Um exercício pra você começar a testar isso, a treinar essa habilidade, é por meio da respiração. Você seleciona a respiração como objeto de atenção. E você observa ela. Observa sem julgamento. Observa sem a tentativa de mudar. Sem nenhum lugar pra chegar. Sem nenhum lugar pra ir. Sem objetivos. Só observa. Enquanto você observa a respiração, talvez você possa perceber o seu peito se movimentando. Talvez você possa perceber a temperatura do ar que entra mais fresquinho e sai mais quente. Talvez você possa perceber o intervalo entre uma respiração e outra. Talvez você possa perceber os sons que a sua respiração causa. E assim por diante. Em algum momento, quando você perceber que está tendo um pensamento, você olha pra esse pensamento. Observa ele. Identifica esse pensamento. Observa a transitoriedade desse pensamento. Como ele vai se transformando. Enquanto gentilmente, você puxa de novo a atenção pra respiração. É importante você perceber que nesse processo não é a respiração que importa. Você poderia escolher qualquer outro objeto pra sua atenção. O que realmente importa é você desenvolver essa habilidade de estar em contato com o momento presente. Para que depois você possa aplicar essa habilidade em outros contextos. Para que você possa estar mais presente quando você estiver com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Para que você possa dirigir estando mais presente. Para que você possa estudar mais presente. Trabalhar mais presente. Para que você possa estar mais presente enquanto cuida da sua saúde e da saúde das pessoas que são importantes pra você. Para que você possa estar mais presente enquanto você age em direção a tudo aquilo que é realmente importante na sua vida. Vivendo a vida inteira. Com tudo. Com tudo o que há pra viver. E você faz isso por meio do contato com o momento presente. Um forte abraço. E fique presente.